Pode cantar quem me chamou Levanta, nego, cativeiro, acabou Ô marinheiro, quem te ensinou a samba Foi a guerreira que nasceu pra vadear Pode cantar quem me chamou Levanta, nego, cativeiro, acabou Ô marinheiro, quem te ensinou a samba Foi a guerreira que nasceu pra vadear Por uma veia da lã, de todos os amores que eu tenho Na cidade alegre, a minha maior paixão Entra na roda, deixa gira, gira Abre o terreiro, chama Clementina Deu a xena, mocidade em Candeia Vadeia, vadeia, vadeia Entra na roda, deixa gira, gira Abre o terreiro, chama Clementina Deu a xena, mocidade em Candeia Vadeia, vadeia Vadeia, varei a dor da saudade na ribeira Menina preta que a luta fez brilhar Qual uma flor do meu povo sou herdeira Nessa folia me revela em caso olhar Fiz da negra voz a cor do som Favela batucada e pés do chão Em Portela e Mangueira dei o tom No ritmo puro do meu coração Pode cantar quem me chamou Levanta, nego, cativeiro, acabou Ô marinheiro, quem te ensinou a samba Foi a guerreira que nasceu pra vadear Pode cantar quem me chamou Levanta, nego, cativeiro, acabou Ô marinheiro, quem te ensinou a samba Foi a guerreira que nasceu pra vadear Eu canto Eu canto, carrego a força dos meus orixás Nossa Senhora fez a glória meu lugar De samba e vem a minha luz Nas mãos a cruz e o patoar Ô presidente Solange Sarava, sarava, que é leve Onde a galinha coroada Exaltando nossa negritude Alô, boa cidade alegre Onde o samba fez morada Entra na roda, deixa girar, girar Abre o TV, ele chama Clementina Deu axé na mocidade em Candeia Badeia, badeia, ô Badeia, penta Na roda, deixa girar, girar Abre o TV, ele chama Clementina Deu axé na mocidade em Candeia Badeia, ô Badeia, o areia do Da saudade na riqueira Menina preta que a luta fez feia Qual uma força do meu povo solideira Nessa folia me revela em cada olhar Fiz da negra voz a cor do som Minha velha guarda Portela, batucada e beijo no chão Em portela e mangueira deu o tom O ritmo puro do meu coração Pode cantar, alguém me chamou Levanta, nego, cativeiro, acabou Ô marinheiro, quem te ensinou a sambar Foi a guerreira que nasceu pra vadear Alô, bateria, quem me chamou Como é que me sobra? O botanego, cativeiro, acabou O marinheiro, quem te ensinou a sambar Foi a guerreira que nasceu pra vadear No canto carrego a força dos meus orixás Nossa Senhora fez a glória meu lugar De sombra e vem a minha luz Nas mãos da Tôs e o pato ar Sarabá, 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 quelé Ponte a galinha e coroada Ponte a galinha e coroada Exaltando nossa negritude É Clementina de Jesus Ponte a galinha e coroada Entra na borda, deixa girar, girar Abre o terreiro, chama Clementina Deu axé na mocidade, encandeia Bandeia, ô! Bandeia, ô! Entra na borda, deixa girar, girar Abre o terreiro, chama Clementina Deu axé na mocidade, encandeia Bandeia, ô! Bandeia, ô! Bandeia, ô! Bandeia, ô! É de arrepiar! Valeu mocidade alegre!